Música Como é o nome da senhora? Maria da Guia Silva Santos Seus pais são daqui mesmo, do quilombo? Minha mãe era, mas meu pai não era não, meu pai era dos brejos Do brejo, mas sua mãe era oriunda desse quilombo, dessas famílias Exatamente Sim A senhora que diz a sua idade? Não acha ruim não? De jeito nenhum Quantos anos a senhora tem? Eu tenho 66, eu vou fazer 67 meses aqui Ai, é uma menina É, não A cabeça veio aí, olha A senhora tem mais irmãos aqui? Tem, eu tenho uma irmã que mora ali Outra mora em Brasília, outra mora em Nova Palmeira A senhora tem filhos? Tem um casal Tem um casal Essa arte de fazer panela, esse artesanato de fazer instrumento a partir do barro, da cerâmica A senhora aprendeu com quem? Foi a minha mãe Foi a sua mãe Foi Então ela já, já é uma arte que ela traz de muito longe, dos antepassados dela Exatamente A senhora lembra assim, quem ensinou a ela ou não? A mãe dela A mãe dela Que também era oriunda dos quilombos Exatamente Então essa profissão já é bem antiga É antiga Aqui tem velho que já morreu com 90 e tantos anos, já fazia Já fazia Começou a fazer de criança, que antigamente aqui E a gente era pobre demais, não tinha nada na vida Só que A graça de Deus e saúde Agora a filha de hoje era Pois é impossível Sim Aí Era com o que criava os filhos? Era com louça E era É, não tinha nem a quem vender, a gente trocava comida Trocava comida Até porque todo mundo precisava de uma panela Principalmente naqueles tempos que cozinhava a lenha, né? Aí não tinha o dinheiro, mas fazia a troca, né? Fazia a troca Sim A gente trazia Você vinha com Era um burro Sim Com uma caixa de comida, levava a volta de louça Sim E assim A gente vivia Vivia de dispensas cheias, né? Era Na base da troca É, na base da troca E me diz uma coisa Mas vocês levavam também para as feiras da região? Pronto Depois que eu comecei a fazer mesmo Que já minha mãe já estava velhinha Quem estava fazendo era eu Sim Eu vendia o meu marido dela na feira de Nova Palmeira Ele era Sempre vendia bem? Quando levava a peira? Vendia 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 Sim As poucas que eu levava, vendia 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 bem Então a senhora, de certa forma, criou seus filhos com dinheiro da sua artesanária Em 80, eu só tinha um filho Sim Mas eu aprendi a tão brunão Foi quando eu aprendi a fazer louça Aprendeu para sobreviver? Pô, eu, mas minha mãe, chegou um menino de parelha Aí queria Sim Né, louça para vender lá Sim Ele tinha um Um armazém? Sim Para botar nesse armazém Aí de 15, 15 dias Aí eu disse Mãe, vamos fazer nós hoje Eu não sei fazer não, mas eu ajudo Muito bem Aí ela disse Põe, bora Aí nós fazia Aí vocês fizeram um contrato com ele para fazer E ele ia buscar de vez em quando? Exatamente, de 15 a 15 de linha estava uma carrada Era dinheiro à vontade, né? Não, era e não era Nesse tempo era porque As coisas eram baratas demais, né? E era tudo baratinho Sim Mas dava para a gente Graças a Deus Muito bem Que tipo de instrumento de barra a senhora faz tanto Além da panela? Eu faço poto, eu faço panela, eu faço tigela, eu faço agredagem Eu faço caneca, eu faço bolha, eu faço O que eu terei fazer, eu faço Muito bem Muito bacana Aí hoje ainda existe comércio para esses instrumentos A senhora começa a alisa como hoje A senhora leva para a feira ou alguém vem comprar aqui? Não, o povo vem comprar aqui que logo eu sozinha Sim Eu era para fazer muita coisa, cuidar de roçados, fazer tudo Sim Aí é pouco, mas pronto, ali estava cheio Sim Mas já vazia Sempre vem alguém comprar? Vem, agora está vindo até o Natal E é? A senhora as meninas, as meninas do Natal Estão trabalhando aí, é o menino que vem deixar Toda hora que vai, vai comer muito Que bom O povo encomenda Como é que está o preço hoje? Está bom o preço ou é barato? Como é? Rapaz, aqui tem preço de todo preço De dois reais acima tem Tem de tudo Tem de um real, um copinho de bebê cana Aqueles ali é o que? Eu estava olhando esses ali Isso ali é jarro fazer muda Ah, é para muda de planta É para muda de planta É uma modalidade nova Onde é que a senhora criou aqui? É, isso daqui é para a rua É para a rua, Germano? É? Sim, é deputado Sim, ele recomendou Sim Aí eu já mandei um recado para ele Em pegamento e não veio Sim Muita, muita coisa isso aí Eu só tenho fogão a calvão Mas não faz pendico de barro? Não faz aço, se eu estou querendo eu faço Ela dizia, fulano, sal daqui Fumando no cachito de barro Ah, você não faz cachito de barro? Se a pessoa quiser eu faço Não faz aço Eles que iam fumando no cachito de barro Quando o carro saia com raio E saia com raio Se a pessoa quiser o cachinho Eu faço na hora Vai na hora Então a senhora topa tudo na sua área mesmo Na sua área de artesão Quem diz é a pessoa É o freguê O freguê é quem manda É Então a senhora além de ganhar um dinheirinho De faturar um bom dinheiro com sua arte A senhora está levando a frente um arte dos seus antepassados Exatamente Não é? Uma coisa muito interessante Cultivando uma cultura histórica, tradicional Aqui nessa região só tem rio Pois é Eu acho que a senhora se sente muito orgulhosa disso né É, porque Já botaram eu para ensinar Mas o povo não quer aprender Não quer aprender não Por falar em aprender Seus filhos, suas filhas, seus netos Nenhum sabe fazer? Sabe Não Não quiseram aprender? Aqui só quem me ajudava a fazer Era uma sobrinha minha Mas aí começamos a fazer Sim Aí ela abriu Não sei porquê Aí ganhava até o dinheiro Quando era nordinha Aí ganhava até um dinheirinho 5 meses Fazer 500 reais E era Bom Não é muito difícil fazer panela não? É não Sim Então dá trabalho Mas não é difícil Mas não é tão difícil A matéria prima dela O barro vem de onde? Eu vou buscar lá E juntar aquela serra lá A senhora pega naquela serra É Lá juntar aquela serra com o lado Daquela serra para cá um pouco E é? É E a gente pega É o que chama de... De... Como é o nome desse barro? Como é o nome desse barro? Tem um nome né? A gente chama barro de louça Barro de louça É o que chama de argila? É a mesma coisa? Bota para enxugar Isso aí é barro Esse aqui é o barro de fácil Sim A senhora vai buscar naquela serra? Vou Quantos quilômetros dá daqui para lá? A senhora sabe? Acho que dá uns 3 quilômetros E a senhora traz em que? Eu vou pegar no carro agora Ah! Loiceiro agora tem carro Não é no jumento mais não É! Até os burros desse lugar Acabou de tudo ali Antigamente os seixazinhos eram nos jumentos Era em burro Em burro É mas depois que... Depois os burros velhos morreram tudo E burro agora ficou difícil Ficou difícil Tem que ser no carro Na moto né? É no carro, na moto Da estampa A senhora cozinha a panela em que? Eu cozinho no forno No forno Com lenha Sim com lenha A senhora pega lenha seca da mata Da mata Planta que já morreu E aproveita a lenha né? É aproveita a lenha Aí cozinha Ela leva quantos dias para cozinhar? Leva quanto tempo? Uns 8 dias Uns 8 dias Depende da temperatura Se tiver frio assim Sim Três passas Sim No caso aqui ela está com quantos dias de feita? Ela está com uns 8 dias que eu fiz Uns 8 dias Menino que coisa linda Aí passa depois Quando ela secar Que a senhora coloca no forno Leva quantos dias para estar pronta para uso? Para que? Depois que ela está no forno Não Só um dia mesmo Aí já está pronta É Eu boto no fogo de manhã Passo Seis Cinco horas Só botando fogo Sim Aí depois que queima Fica vermelhinha Sim Aí eu deixo lá E quando ela está vizinha Desfriar Aí ela esfria Aí eu vou buscar Aí já está pronta para torrar a galinha de capoeira Já está pronta para estar no fogo de novo Certo E isso ali tudo são panelas já né? É Eu também tenho um negócio ali para você não cago Dá para a senhora mostrar o que é aquilo ali a nós? Dá Isso aqui é a menina que me encomendou Sim Para fazer um tipo assim Em um tripelo sabe? Aí aqui ó É para decoração né? É Aí já essa aqui já vem para outro canto Sim Aí coloca uma madeira Entendi Entendi Aí a água passa para essa Dessa para essa e dessa para aquela Uma espécie de cachoeira né? Deve ser para um jardim alguma coisa né? É isso Então o pessoal também compra e encomenda para fazer decoração É exato Jardinagem Coisa assim né? É A senhora trabalha bastante por encomenda ou faz aí aleatório? Você Eu trabalho muito tem muita encomenda mas também eu faço encomenda mesmo né? Mas também porque tem comércio né? Tem caras que vai vender né? Eu vou fazendo aí e vou deixando e quem vai chegando vai comprando Isso aqui eu boto de molho Sim Aí boto de molho quando é no outro dia aí é que eu faço A senhora traz o barro seco de lá Seca A terra seca Traga a terra seca Aí pisa Pisa Um processo de pisar Pisar tem Aqui eu tenho que pisar ele todinho ó Deixar assim ó Assim Fica uma goma Parecido com uma goma né? É exatamente Aí joga Coloca lá Aí o xerém Eu já boto aqui Sim Com água Sim Aí deixo bem grosso aí coi para aqui e daqui Que eu coar para aqui Aí eu já boto esse barro aqui para eu ter ele de molho Sim Para quando for no outro dia eu já fazer Sim Aí Depois que bota de molho No próximo dia já está pronto para trabalhar Já está pronto para trabalhar Hummm Muito bacana Muito bacana É a gente chama de barro mas muita gente só conhece por gila Por a gila é a gila Isso é uma espécie de mineiro né? Porque não é em todo lugar que você vai encontrar esse barro né? É mas por aqui quase em todo campo tem 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 Agora aqui não é todo barro que dá Que dá É isso que eu quero dizer Não é todo barro que dá essa matéria prima não É não Que bacana Hummm Aí é o começo da panela É o começo da panela É o começo da panela É tudo manual Tudo tradicional da forma antiga É tudo manual Não tem aquele moinhozinho que o povo usa hoje na análise Tem hã Tem hã Tem hã Acaba ter feito na pedra Me diz uma coisa Vez ou outra se quebra algum quando a senhora está fazendo ou não? Se quebra Se quebra Se quebra Hummm Depois que tirou com a pedra Ela deixa enxugar um pouco Aí alisa com a pedra Com a pedra Sim Eu não vou esperar a senhora terminar não Porque ali já tem uma pronta Aqui é só o começo né? Eu vou mostrar como é que começa É Esse é ligeiro Com aquela pedra a senhora alisa Alisa Usa bastante água para ir E ir umedecendo ele no processo de fabricação? Não Usa não 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 Aqui do jeito que está aqui Sim Eu abro ele Aí passa a paeta Sim Aí depois que passa a paeta Deixa enxugar um pouco Hummm Aí daqui eu faço uma panela Faço uma tigela Faço o que eu quero Aquela chaleira de fazer café que tinha antigamente A senhora ainda faz com barro? Faço Faz Tem umas que o povo chamava de tigela né? Tigela é essas que tem as asas Essas que tem as asinhas assim É mas daí é panela Panela As tigelas estão ali Tem uma tigela aqui Tem Peraí que é aqui A senhora pega que se eu for pegar eu posso quebrar Quebra não Depois que está cozinhado para quebrar Não quebra muito fácil não Não Sim Eu alcancei Eu era garoto Tinha Na minha comunidade passava um velho chamado de celulé Ele carregava na cabeça Porque ela Botava parece que era folha de mate entre um e outro e amarrava de corda Pode carregar? É Carregava na cabeça e saia vendendo nas comunidades De pote em pote Eu me lembro Eu era garoto e lembro disso Eu me lembro disso Eu me lembro disso Eu me lembro disso A senhora vai montar a tigela A tigela A tigela A tigela A tigela é onde cozinha uma porção menor né? De comida A galinha A galinha A galinha A galinha A arroz A panela é mais para feijão Para galinha também Para galinha também Para galinha também Para galinha eu sempre gosto de fazer assim Olha a minha panela da boca grande Sim 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 É Aqui tem com os coizeiros Com os coizeiros Com os coizeiros Porque não Isso aqui hoje quase ninguém vê né? Que antigamente era de barro e depois passou a ser de alumínio né? Mas ainda existe essa aqui E tem alguma coisa A panela de barro presta para cozinhar no fogão de gás? Presta Não tem problema não Não tem jeito nenhum Mas já fez fácil Eu cozinho leite com uma tigelinha Mas daqui que dá com os cojeiros Sim Com os cojeiros Já vende demais com os cojeiros Aquelas partinhas de água a senhora faz também? Faço Isso aqui é de botar potes É um suporte a tal potes Botar potes em cima Hehehe Muito bacana viu? É Muito bacana Muito interessante Sim deixa eu cuidar Mostra ai mais A continuidade da Já aqui eu estou passando a paeta Como é que chama isso ai? A paeta é? É Esse processo ai chama passar a paeta é? Passar a paeta Que isso aqui Vai modelando ela Quem faz a panela sempre mais fina Mais leitosa é a paeta Sim Quem modela direitinho né? Tu já pensasse que coisa bacana Ai depois daqui Sim Eu deixo Eu passo o pau Hum Passo o pau Não precisa terminar não Basta a senhora fazer a demonstração que ali já tem uma pronta que falta queimar É E tem as queimadas né? Aí aqui ó Já vou passar o pau por fora dela Sim Esse pau é para alisar É para Tirar as imperfeições né? É Mas aqui Eu vou deixar ela endurecer um pouco ainda Sim Eu faço assim e deixo endurecer um pouco Sim Para poder passar a paeta e botar as asas se quiser botar asas e se não quiser eu deixo sem asas Asas fica melhor pegar né? É É Isso aqui Isso aqui Isso aí é fogão a calvão Isso aqui é o que chama de fogareiro né? Fogão a calvão Isso Hum 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 Bacana viu Essa coisa Impedem medo de puxar o carro meu filho Ah é É verdade O povo é tudo atrás de mim e fogão a calvão É né? É Tá vendo sua arte voltando a se valorizar? Exatamente Tá na árvore né? Nos berços da tigela Sim Isso aqui é a faca de cortar assim Sim 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 Muito bem Vai acompanhando aqui Que chula Rapaz que bacana Tá fazendo aqui só um jeito É é Só uma degunxação porque já tem pronta Eu não preciso de Hum Como é que chama esse processo aí? Isso aqui eu estou cortando os beiços Cortando os beiços Quando o cabra disser assim Vou cortar seus beiços Significa isso aí né? Cortar os beiços Aí aqui ó Esse couro já é para passar assim ó Para ele ficar Para modelar É Hum Muito bacana Agora aqui eu só ajeito ele quando ele endurecer mais Quando ele endurecer mais Certo É É que eu corto desse direito Eu deixo mais ou menos Hum E Boto asa nele se eu não quiser botar asa eu não boto Sim Sim Esse pote grande que o povo chama antigamente de forma O que eles chamam de pote de botar água a senhora faz também? Faço Faz também Faz com encomenda né? É que ele é mais foco caro É porque esse bairro é muito ruim para pote Sim Eu faço uma vez que me encomendou dez pote eu fiz Sim Mas desses dez pote Dá trabalho danado? Dá trabalho porque esse bairro aqui Eu não sei se é porque... Puxa cai no chão Não sei se é porque ele é forte demais Ou se é porque é fraco Ele se quebra muito para pote Sim Porque o pote a extensão é maior É maior e ele tem que ficar muito grosso É É porque o pote tem que ser grosso É É um guiné ali É de botar ovo em mesa Sim também Aí é um guiné Aí a pita acabou se eu não terminei É Mas tá bonito É uma poncheira Poncheira Bacana Quer dizer é uma poncheira que também se torna De coa café De coa café Ali tem uns copos É um emodê Tem uns copos ali Também é a senhora que faz É um emodê Os copos aqui que a minha levou Feijoada É Aqui é a estampa da panela A estampa da panela Pronto E Dona Maria eu quero lhe agradecer Por a senhora poder nos mostrar tão bela a arte Um trabalho tão bacana E eu fazia tempo que vinha procurando alguém que soubesse fazer isso Pra mim poder divulgar Levar a sua arte pra o mundo Entendeu? Deu a sua arte ao mundo Pra o conhecimento de muitos que não conhecem A maioria desse povo jovem não sabe o que é isso Sabe mesmo não É E gostaria de essa senhora autorizar a divulgar seu número Pra que alguém que vê lá onde quiser vir aqui comprar Poder lhe encontrar Maravilhoso viu Que é Obrigado Poder divulgar o seu trabalho Viu? 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 Viu?